Olá pessoal, meu nome é Andressa, eu tenho uma agência de marketing digital e hoje eu estou aqui para dar o meu depoimento sobre o curso Conversão Extrema do Tiago Tessa. Quando eu decidi investir no curso, eu achei que eu poderia aplicar as técnicas e ter resultados no meu negócio, mas ao longo das aulas eu percebi que eu poderia também aplicar essas técnicas e o conhecimento no negócio dos meus clientes. E hoje eu estou aqui para falar sobre a minha experiência com o curso e por que eu recomendo que vocês também investam nele. O primeiro ponto é a respeito de como o conteúdo foi apresentado para a gente. Tiago tem uma maneira muito didática, objetiva de apresentar o conteúdo e sempre trouxe tarefas para que a gente pudesse colocar em prática e nos estimular a aplicar já o conteúdo aprendido nas aulas. Então é um conteúdo claro, com um passo a passo, onde a gente sabe exatamente o que fazer, como começar e quais os resultados que a gente vai ter. O segundo ponto é a respeito dos resultados que eu já obtive em menos de dois meses praticamente aplicando o conteúdo que a gente teve no curso. Um dos resultados que a gente teve foi, a gente dobrou o CTR de uma campanha de AdWords do meu cliente. Então assim, foi algo extremamente relevante, que teve um resultado muito legal em pouquíssimo tempo. Apenas seguindo algumas técnicas de otimização das campanhas do AdWords que a gente aprendeu com o Tiago. O terceiro ponto é a respeito do atendimento. Foi algo realmente que superou as expectativas da turma inteira. Ele disponibilizou profissionais da agência dele, pessoas extremamente capacitadas para nos atender. Então eles fizeram atendimento via telefone, via Skype, via e-mail, sempre respondiam as nossas dúvidas, analisaram o nosso site, as nossas campanhas e nos ajudavam ao longo do curso com todas as dúvidas que a gente tinha. Além disso, a gente tem a questão da garantia, que ele disse que a gente poderia aplicar todas as técnicas. Se a gente comprovasse que não tivesse resultados, ele devolveria o nosso dinheiro integralmente. E eu tenho certeza que ele não vai precisar devolver o dinheiro de ninguém, porque a gente toda turma teve resultado. Então assim, foi algo que superou as nossas expectativas. Então por isso que eu recomendo que vocês invitam nesse curso. Ele realmente foi um divisor de água na história dos meus negócios. Eu que já tinha um conhecimento avançado de marketing digital, pude aprender muita coisa nova, um conteúdo extremamente qualificado e só tenho elogios mesmo para o curso, para o Thiago, para a equipe dele. Então é isso, invistam no curso que eu tenho certeza que também vai mudar a história do negócio de vocês.